Fundo Imobiliário MXFR11, será que vale a pena investir nesse fundo? Será que ele é um bom fundo aí pra gente ter na nossa carteira? Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre esse fundo, vai ver se ele é um bom fundo, analisar ele junto e ver se ele realmente é um bom fundo pra você ter na sua carteira. Fala pessoal, Pedro Fernandes por aqui. Esse aqui é um dos fundos que muita gente me pede pra trazer aqui pro canal, né? Eu vou tentar sempre trazer algumas análises de alguns fundos, de algumas ações que a maioria das pessoas pedem. E a gente vai fazer uma análise rápida aqui, lembrando que não é uma indicação de investimento, né? Só mais um fundo que eu tô trazendo pra você conhecer, entender os detalhes aqui dele e decidir se vale a pena pra você ou não. Então a gente vai falar um pouco da história do fundo, quando que ele começou, qual que é o segmento dele e outras coisas muito importantes. Depois a gente vai pra parte de análise mesmo do fundo, olhando tudo que a gente precisa olhar pra saber se um fundo é realmente bom pra gente. Em qualquer época que você estiver assistindo esse vídeo, vai dar pra você olhar pro fundo e ver se alguma coisa mudou e se ele deixou de ser bom. Então esse vídeo aqui, você pode sempre voltar e tentar ver aqui se você acha alguma coisa diferente, alguma mudança que ele teve. Antes da gente ir lá pro vídeo mesmo, só deixa aquele patrocínio gratuito aqui no canal, já deixa o joinha ali, o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, muita gente só assiste os vídeos e não se inscreve. E também ativa o sino ali das notificações pra você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é de qual tipo esse fundo é, né? A gente tem vários tipos, tem fundo de tijolo, tem fundo de papel, tem fundo de fundos. E o MXRF11, ele é um fundo de papel. Então pessoal, o que ele faz? Ele investe em títulos aí de dívidas do mercado imobiliário, né? Então ele vai investir em CRIs, em LCIs também. E aí o que ele tem de retorno sobre isso, né? O lucro que ele tem é o dividendo que ele vai pagar, o provento que ele vai pagar mensalmente pra você. Pra quem quiser pesquisar mais depois, né? O nome completo dele é FIMAXI Renda. Esse fundo, ele entrou na bolsa em 2011, né pessoal? Pra quem me acompanha aqui, deve saber que eu não gosto de investir em ações que acabaram de entrar na bolsa, em fundos imobiliários que acabaram de entrar, porque a gente precisa de ter um histórico daquele fundo pra avaliar se o passado dele foi bom, se ele tem melhorado, como que as coisas estão indo. Então a gente já tá aí com 10 anos que ele tá na bolsa, já tem os dados todos que a gente precisa, já tá legal pra gente conseguir fazer uma boa avaliação dele. Outra coisa importante da gente ver é a gestão do fundo, se ela é ativa ou passiva. Como o nome já fala, na gestão ativa, o gestor do fundo vai escolher os melhores ativos pra pôr ali, pra comprar pra aquele fundo imobiliário. Ou os imóveis, pro caso de fundos que tem imóveis físicos. Então a gestão desse fundo, ela é ativa, né? Então o gestor do fundo vai fazer de tudo pra escolher pra gente os melhores títulos aí do mercado. E, por consequência, ele vai valorizar a nossa cota também. Outro motivo de ter trago esse fundo é que ele tem a cota muito barata, né? Hoje, no momento que eu faço o vídeo, tá 10h43. Então muitas pessoas, elas já escolhem os fundos que elas vão investir pelo valor da cota, né? O mais barato que tiver pode ser o melhor pra elas. E, na verdade, não. A gente tem que olhar a qualidade daquele fundo e por isso que a gente vai olhar. Esse aqui é um fundo que, a princípio, ele é barato, o valor da cota é barato e ele é bom também. Então agora a gente vai lá pro computador ver alguns detalhes aí de tudo que a gente tem que analisar pra conferir se esse fundo é realmente um bom fundo. Mas antes disso, se você tem dúvida aí sobre esse mercado, não sabe como escolher os melhores fundos, né? Escolher os melhores fundos é com certeza o que vai te dar os melhores resultados no longo prazo. Eu vou deixar o material aqui na descrição desse vídeo pra você entender como selecionar os melhores fundos do mercado e lucrar muito aí no longo prazo. Então bora lá pra tela do computador. Então, pessoal, a gente tá aqui nos dois sites aqui que eu uso pra analisar fundos imobiliários. O que eu mais gosto, a gente tem esse aqui no ofis.com.br, o que eu mais gosto é o Funds Explorer. Então vamos lá, a gente vai dar uma passada aqui pelas coisas mais importantes, né? E aqui no Funds Explorer a primeira coisa que a gente vê é o valor aqui, liquidez diária, negociação diária desse fundo. Então, acima de mil já é um valor bom. Então a gente tem 890 mil aqui. Então já tá excelente. A gente vê que é um fundo bem líquido. Então, se você quiser comprar uma cota ou vender muito rápido, você consegue desfazer desse fundo aqui bem rápido. Mais algumas coisas aqui. A gente vê que o preço hoje, né? No dia que eu faço esse vídeo é 10,43. E ele tá pagando aqui o último rendimento aqui dele, 0,07 aqui de rendimento. O que dá, né? Se a gente dividir um pelo outro aqui, 0,66 de dividend yield, né? Então, a gente quer um dividend yield acima de 0,3%, 0,4. Já vai ficando bom. Então a gente tem aqui 0,66 que tá excelente. Patrimônio líquido, 2,3 bilhões. É um fundo bem grande, então a gente não tem muito com o que se preocupar aqui. Tá tudo ok. Na parte aqui de preço, né? Se tá com um preço bom pra gente comprar o fundo, eu vou voltar depois que a gente usa esse indicador aqui. E aqui a gente vai olhar mais coisas. Aqui já vindo aqui, pessoal, no FIS, né? No outro site, a gente vê que ele é um fundo do BTG Pactual, né? Que é a administradora dele. E aqui embaixo a gente vai ver a cotação desse fundo aqui, no máximo que a gente consegue ver. Então, aqui olhando pelo gráfico, a gente consegue perceber que é um fundo que sofreu bastante aqui na época da pandemia, né? Quando começou. E parece estar bem barato ainda, porque ele já chegou a valer aqui quase R$14. É claro que a gente não olha, não é dessa maneira aqui, mas ele ainda tá bem andando de lado aqui. Os fundos imobiliários estão sofrendo bastante aí. Eu acredito que pra voltar aos valores antigos, só depois que a gente tiver um momento da pandemia mais estabilizado. Agora a gente vai ver a constância do pagamento aqui dos dividendos, né? Dos proventos do fundo e a gente vê que segue uma linha, uma tendência e até constante aí. É isso que a gente quer ver, é uma coisa legal. Porque a coisa mais importante aqui dos fundos imobiliários, eles foram feitos, né? Pra gerar renda. Então a gente quer uma certeza de que essa renda vai vir. Então é o que a gente vê aqui nesse fundo, ponto positivo também. Aqui a gente vê o dividend yield aqui também, né? Que é a relação de quanto ele paga de aluguel sobre o preço dele. Então mais ou menos constante aqui, com alguns picos. Legal também. Então pessoal, agora essa comparação aqui que tem no Funds Explorer aqui é legal também. Que compara aqui se você tivesse R$50 mil na poupança e R$50 mil nesse fundo imobiliário em 12 meses, né? Então aqui na poupança você teria R$50 mil e R$900 aqui mais ou menos. No fundo imobiliário, R$52 mil, né? No MXRF11, R$52 mil e R$232 mil. Por quê? A gente teria R$4 mil aqui de proventos, né? E aqui a gente teve a cota aqui até desvalorizou do valor aqui que eles usaram aqui. Mas mesmo assim você teria aí 127% aí, teria ganho da poupança aí fácil. Beleza. Então a gente vê aqui que nesse período aqui ele está ganhando, não é uma coisa tão importante assim não. Mas é mais um ponto positivo. Sobre o valor patrimonial aqui também, a gente vê que o valor está constante aqui. A gente quer que ele fique constante ou se não crescendo. Mas do jeito que está aqui está legal também. E agora a gente vai ver se esse fundo está no momento de compra, né? Então na minha opinião aqui, o indicador que nos fala sobre isso aqui é o P sobre VP. É o preço da cota sobre o valor patrimonial dela, né? O tanto de bens ali, de imóveis ou se não de, no caso aqui desse fundo, né? De papéis do mercado imobiliário. Então é o preço sobre esse valor aí. Está 1,04. Eu considero para um fundo de papel, que é o caso aqui, até 1,05. Então eu deixarei essa cota aqui no momento, ela está um pouquinho cara para mim já, né? A gente viu o gráfico lá, né? Que ele ainda não está nos preços antigos aqui, que ele já chegou. Mas ele está no limite ali. Dá até para comprar um pouquinho ainda, ainda está um pouco barato. Mas aí já está no limite também. A gente viu que ele já chegou em R$14, a gente não pode garantir que ele vai chegar lá de novo. Então, pessoal, resumindo aqui, para mim é um bom fundo. É um fundo bom esse aqui. Sobre o preço, ele está aí no limite. Dá para comprar um pouco ainda com muito cuidado. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu só estou trazendo a minha visão aqui sobre o que eu acho desse fundo. E aí eu espero que daí também você faça um estudo aí, levando em conta tudo que você já estudou. E também deixe seu comentário aqui falando o que você acha desse fundo. Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de mandar aqui nos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas. Também não deixe de compartilhar esse vídeo aí, se você tiver gostado, com aquele amigo seu que está meio perdido, está fazendo umas perguntas meio esquisitas aí sobre esse fundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir.